No Vale do Aço, uma situação parecida. Uma mulher procurou a polícia militar para denunciar que as filhas, uma de 12 anos e outra de 8, teriam sido abusadas sexualmente. O suspeito também seria um idoso. O Miguel Brás traz as informações completas desse caso, Miguel. Saulo, de acordo com a polícia militar, a mulher alegou que as crianças chegaram à casa e contaram que o suspeito as convidou para entrar à residência dele. Lá dentro, o homem teria passado a mão nas pernas dela e também teria mostrado o órgão genital. Ainda segundo a polícia militar, as vítimas contaram que este homem teria convidado e teria oferecido elas um lanche. Em seguida, a polícia militar foi acionada, a equipe foi até a casa deste suspeito. O idoso contou para a polícia, Saulo, que estava em um quarto e quando se deu por conta, as crianças estavam dentro da casa dele e que tinham pedido ele dinheiro. Ele foi encaminhado para o quartel, as vítimas também foram levadas ao quartel e reafirmaram a versão que contaram para a mãe. O caso foi acompanhado pelo Conselho Tutelar da cidade. O idoso foi encaminhado para a delegacia civil e deverá responder pelo crime de estupro de vulnerável. Volto com você, Saulo.